Dessa vez, a mágica será utilizando dois baralhos, dois Nox do Alex Pondré. Eu quero que você escolha um desses baralhos para utilizar na mágica de hoje. O verde. Beleza. Não sei se você já jogou de um jogo quando você era criança que se chama O Mestre Mandou. Que é um jogo que o mestre faz alguma coisa e as outras pessoas tem que copiar o mestre, sabe? Já jogou? Já. Então hoje a gente vai brincar desse jogo novamente, certo? Como que vai funcionar? Eu vou fazer alguns movimentos utilizando o baralho e você tem que ser 100% fiel a mim. Você tem que copiar cada movimento que eu fizer. 100% é verdade, tá bom. Tenta, tá? Tá? Então vamos lá. Eu vou começar com algo bem simples. Eu vou cortar e completar o baralho. Certo? Tranquilo. Pega uma quantidade de cartas de cima e coloca embaixo. Aí ó, tem que ser 100% fiel. Já tá se confundindo. Pega uma quantidade de cartas de baixo e coloca em cima. Agora parte um pouco mais complicado. Pega uma quantidade de cartas do meio e coloca embaixo. Corta o baralho e completa. E mistura. Só que dessa vez a gente vai misturar de uma maneira um pouco mais complexa. Utilizando do Ripple Shuffle. Mais ou menos assim. Vamos ver se você consegue fazer. Olha! Quase! Mas tá bom, tá bom. No monte que você acabou de misturar, eu vou escolher uma carta. E você vai fazer a mesma coisa com esse monte aqui. Então, como que vai funcionar? Você vai cortar o baralho em um local aleatório. Assim. Vai memorizar a carta. E vai perder ela no meio. Certo? Então você escolheu uma carta e eu escolhi outra. Pra que a gente não tenha a intuição da posição da carta. Corta o baralho e completa. Beleza. E agora, o que eu quero que você faça é bem simples. Eu quero que você procure a sua carta nesse monte. E eu vou fazer a mesma coisa nesse outro monte aqui. Pega a carta e deixa ela assim. De canto. De lado. Certo? Então, cada movimento que eu fiz, você me copiou. Porque como eu disse, a gente ia brincar de um mestre mandou. Eu escolhi uma carta. Que foi exatamente o oito de ouros. Você escolheu uma carta também. Você foi tão fiel. Tão preciso em cada movimento. Que eu estava fazendo. Que você escolheu exatamente a mesma carta aqui. O oito de ouros. Toca aqui. Caraca, monstro, hein, bicho? Fala, pessoas. Tudo bem com vocês? Galera, antes do tutorial, eu gostaria de falar uma coisa muito da hora. O Felipe Barbieri, que muito provavelmente vocês já conhecem. Porque ele também tem um canal de mágica aqui no YouTube. Acabou de lançar um curso de cartomagia. Que, galera, está muito da hora. Sério, está muito legal mesmo. E eu estou nesse curso. Continuem assistindo que vocês vão entender. Antes de vir gravar esse vídeo, eu fui ver o conteúdo que ele ensinava lá naquele curso. Para ter uma noção melhor do que falar aqui para vocês. E quando eu fui perceber, eu já tinha assistido cinco aulas. Então, o conteúdo está muito legal mesmo. Porque me chamou a atenção. Então, muito provavelmente vai chamar a atenção de vocês. Ele organizou o curso por módulos. E dentro de cada módulo, tem algumas aulas. O primeiro módulo é teórico. Onde ele ensina como abordar pessoas na rua. Como interagir com eles e etc. E, se eu não me engano, são 15 aulas. Já o segundo, terceiro, o quarto e o quinto módulos são de técnicas. Ou seja, ele ensina a executar algumas técnicas de mágica. Como a contagem Emsley. Que eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em executar. Então, lá, ele ensina de forma bem aprofundada, bem detalhada. Como que ela funciona. E, por fim, tem o módulo de mágicas. E é aí que eu entro. Fazendo parte desse curso, lá na parte de tutoriais de mágica. Vocês encontrarão uma aula feita por mim. Então, eu estou no curso do Barbieri. Ensinando uma mágica que eu mesmo criei. Que eu tenho certeza, certeza absoluta. Que vocês vão gostar muito. E que vocês não vão encontrar de jeito nenhum aqui no YouTube. Porque, como eu disse, foi uma criação minha. Então, façam parte do curso agora. E, para entrar nele, é só vocês acessarem o primeiro link aqui embaixo na descrição. E eu tenho uma dica. Utilize o cupom de desconto do canal. Exatamente. O curso do Barbieri tem um cupom para vocês. Que são os meus inscritos. Que é EUC10. Certo? Então, quando você for lá realizar a compra do curso. Coloca esse cupom lá para você ter desconto na sua compra. E eu recomendo que vocês façam a compra utilizando o link. Que vai estar aqui embaixo na descrição. Por quê? Porque eu não sei se o cupom funciona em outros links. Eu acho que só funciona nesse link aqui. Então, por via das dúvidas. Acesse o link. Compra por lá. Para você não ter erro nenhum. Ah, e eu não sei também por quanto tempo ele vai deixar o curso aberto para compra. Então, se fosse vocês, compravam agora. E caso vocês estejam pensando em comprar um baralho. Para você realizar esses efeitos de mágico. Ou até mesmo floreio de Cardistry. Acesse o segundo link aqui embaixo na descrição. Que é o site da Koji Cards. O site vem de uma variedade de baralhos muito grande. Tem baralho para você realizar efeitos de mágica. Tem baralho para você realizar floreio de Cardistry. Tem até baralho para você deixar de decoração na parede da sua casa. Então, caso vocês acessem o site. E queira realizar a compra de algum dos baralhos que tem lá. Utilize também o cupom de desconto do canal. Que é o mesmo. EUC10. Para você ter 10% de desconto na sua compra. Certo? E agora sim. Sem mais relação. Vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, para realizar essa mágica. Você não precisa necessariamente de dois baralhos. Você pode utilizar apenas um baralho só. E aí você divide as cartas no meio por naipes. Então, aqui eu tenho o naip de espadas e copas. E o outro monte. Eu tenho os naipes de paus e ouros. Então, você consegue realizar a mágica da mesma maneira. Utilizando apenas um baralho só. Você vai pedir para que uma pessoa escolha o monte. E o que sobrar, você irá utilizar. Então, não importa qual monte ela irá utilizar. Digamos que ela pegou esse monte aqui. E tudo o que você fizer, ela vai ter que fazer também. Então, no começo da mágica, você escolhe o que você vai fazer. Eu comecei cortando o baralho e completando. E ela cortou o baralho e completou também. Depois, eu acho que eu peguei a carta de cima, coloquei no meio. Peguei a carta de baixo, coloquei no meio também. E ela fez exatamente a mesma coisa. E aí, você vai fazendo todo esse movimento. Você pode misturar. Pedir para que ela misture junto com você. Então, você misturou aqui. Ela vai estar misturando esse outro monte aqui. E o segredo dessa mágica é bem simples. Para realizar essa mágica, você vai utilizar de uma carta guia. Então, no monte que você está misturando. Antes de entregar para ela e pedir para que ela escolha uma carta. Eu olho a carta da base. Por quê? Porque a carta da base do monte que eu misturei. Será a minha carta guia para descobrir a carta que ela irá selecionar. Por exemplo. Geralmente, os mágicos dão a dica para descobrir qual é a carta da base. Fazendo este movimento aqui. Que é um movimento bem sutil. Você está simplesmente virando o baralho. E com esse movimento, você consegue olhar a carta da base. Certo? Como se você estivesse rodando o deck mais ou menos assim. Só para olhar a carta da base. Mas, eu não gosto de fazer isso. Antes de entregar o baralho na mão dela. Eu divido o baralho no meio. E faço um Riffle Shuffle. Certo? Então, no movimento do Riffle Shuffle. Eu olho a carta da base. Porque eu vou dividir o baralho no meio. Eu olho qual é a carta desse monte aqui. A carta da base. É um set de copas. Certo? E eu começo misturando por esse monte. Então, eu faço isso aqui. Tum. E pronto. Misturo o resto. O resto eu realmente misturo. E com esse movimento. Que eu só estou misturando. O baralho. Eu já consigo descobrir a carta da base. Certo? E ela vai misturar também. Porque ela vai estar o tempo todo. Seguindo o que você faz. Então, pronto. Depois que ela fez isso. Você vai falar. Bom, no monte que você misturou. Eu vou escolher uma carta. É legal que você dê ênfase. No monte que ela misturou. Ao invés de você falar. Bom, no monte que eu misturei. Você vai selecionar uma carta. Por quê? Porque talvez ela ache. Mas será que você misturou mesmo? Eu vi você misturando. Mas talvez... Você é mágico, né? É suspeito. Então, é legal você falar. Que no monte que ela misturou. Você vai escolher uma carta. Que aí, ela não vai ter dúvida. Que o monte está realmente misturado. E aí, você não fala. E no monte que eu misturei. Você vai fazer a mesma coisa. Você fala. E você vai fazer a mesma coisa. Certo? Nunca fala de você. Sempre fale dela. E aí, vocês vão trocar de monte. Certo? E você vai explicar como que ela vai selecionar essa carta. Você vai falar que ela vai pegar uma quantidade de cartas que ela queira. Vai colocar na mesa. Aonde ela cortou. Ela vai memorizar a carta. E vai jogar um monte por cima. Para perder a carta ali no meio. Ou seja. Você vai estar simplesmente colocando a carta guia. Que é o sete de copas. Em cima da carta que ela irá selecionar. Então, ela pode realmente cortar aonde ela quiser. Digamos que ela cortou aqui. Ela vai memorizar essa carta aqui. Que no caso é um quatro de espadas. E vai jogar um monte por cima. Ou seja. O sete de copas. Que será a sua carta guia. Vai estar exatamente em cima do quatro de copas. Que foi a carta que ela selecionou. Então, para você descobrir a carta do seu espectador. É só você ver qual é a carta que está embaixo da sua carta guia. Depois que ela já fez isso. Misturou o baralho tudo. Você escolheu uma carta. Ela escolheu outra. Na verdade, você não precisa memorizar a sua carta. Você só vai explicar para ela. Você vai falar. Você vai fazer isso. Vai memorizar a carta. Você não vai memorizar. Você só vai fazer de conta que está memorizando. E vai perder a carta. Só questão didática para você explicar para ela. Como que isso vai funcionar. E depois, quando vocês trocarem de monte novamente. Você vai procurar pela carta guia. Certo? E vai pegar a carta que ela selecionou. Que é quatro de espadas. E você vai fazer de conta que está pegando a carta que você memorizou. Aí você vai falar. Bom, no monte que você misturou. Agora eu vou selecionar a carta que eu memorizei. E você vai pegar a mesma coisa. Obviamente, aqui ela vai pegar a mesma carta. Certo? Que no caso aqui será a carta gêmea. Ou quatro de paus. Certo? Vai deixar aqui de canto. E depois você revela que a carta que você teria memorizado. Foi exatamente a mesma carta dela. Ou seja, que vocês fizeram a mesma escolha. Que ela fez 100% do que você pediu para que ela fizesse. Que ela realmente copiou cada movimento seu. Então, utilizando de um baralho só. Como eu disse, você vai utilizar as cartas gêmeas. Agora, utilizando de baralhos diferentes. Ela realmente pode pegar a carta dela. Porque cada baralho tem a mesma carta. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero também que vocês tenham entendido como a mágica funciona. Caso vocês queiram fazer parte do curso de cartão magia do Felipe Barbieri. Acessem o primeiro link aqui embaixo na descrição. E utilize o cupom de desconto do canal. Que é EUC10. E caso vocês queiram comprar algum baralho lá na Koji Cards. Também utilize o mesmo cupom. Para você ter um desconto na compra de vocês. Certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau.